Meus queridos e estimados ouvintes, folgo muito em saber que hoje estão a ouvir a crónica Todos Nus, palavra de honra que já me tinha lembrado de vos pedir isso, mas a boa educação fez-me parar a meio, portanto fazerem isso de iniciativa própria é extraordinário e eu bem sei que é desconfortável, porque a pele começa a colar ao banco do carro e por isso eu dou muito mais valor Muito e muito obrigado por terem despido todos à hora da crónica Não há palavras para agradecer esse gesto, ou melhor há, mas não apetece Posto isto, queria-vos falar sobre a viagem da seleção de autocarro acompanhada pelos três canais até o aeroporto Eu sempre fui fã de viagens de autocarro porque acho que é um meio de transporte espetacular que tem tido muito pouca atenção nos tempos que correm Agora, se esse mesmo autocarro tiver uma seleção nacional lá dentro então aí estamos a falar de luxo que merece ser acompanhado não só até ao aeroporto mas até à própria África do Sul Gostei particularmente da paragem numa estação de serviço para darem autógrafos é que se percebe que não era publicidade à estação de serviço era só para eles esticarem as pernas e beberem uma litrada de sem chume 98 que diz que faz muito bem à circulação Foi bom, foi bonito De resto parece-me que o cheiro a gasolina tem sido mal aproveitado e ali teve o destaque merecido Gostei particularmente do facto de ter tanto cuidado com o transporte da seleção com batedores da GNR, mas não sei o que, polícia por todo lado a abrirem caminho para eles não sofrerem um único arranhão e depois temos imagens de jogadores agarrados ao telemóvel ao lado de uma mangueira de combustível que se a coisa corresse como previsto daria um espetáculo muito bonito com dezenas de jogadores a correrem em chamas pelo meio da A5 À noite então dava um momento muito bonito que era uma espécie de posição das velas mas com mais movimento e depois lá seguiram viagem e eu sou fã das imagens dadas pelos helicópteros que mostram uma coisa que é muito interessante que é o autocarro mas isto de cima que parece sempre um jogo da Playstation com gráficos maus Eu estive o tempo todo com o comando da PS3 na mão a carregar na bola e no quadrado para tentar fazer com que o helicóptero largasse granadas e torpedos mas devia haver ali um mau contacto qualquer Depois lá vimos o clássico plano que é um plano, uma espécie de oceanário em que os nossos jogadores estão colados ao vidro a dizer adeus porque alguém lhes está a dizer ao microfone lá dentro pelos helicópteros e serem amorosos para as câmaras E o pior é que há pessoas que tiram uma tarde da vida e vão para a rua para verem um veículo de várias toneladas a passar por eles a 120 km hora e depois dizem É pá, adorei vê-los passar Até consegui ler nos lábios do Cristiano Ronaldo a seguinte frase Muito obrigado por ter vindo até aqui porque se não fosse a senhora eu ia deprimido para a África do Sul Mas também há o tipo de pessoas que eu muito admiro que são aquelas que ficam ofendidas que o autocarro passou e não viram nada Mas estavam à espera de quê? Hã? Que o senhor condutor puxasse o travão de mão fizesse marcha atrás e dissesse aos jogadores É pá, desculpem lá Mas parece que estava ali um senhor de bigode que vos queria chamar um nome qualquer Vou só aqui dar um jeitinho No fundo o que se está a ver é uma daquelas excursões para idosos mas com mais esperança de vida no interior do autocarro Também não é preciso aquele chevascal todo E pelo que pude perceber eles tinham vindo todos do Colombo porque era sábado à tarde eles estavam de fato treino Enfim, foi tudo muito bonito mas eu agora tenho de dar mantas aos meus ouvintes que continuam nus Menos aquela senhora que tem um gato ao colo, não é? Ah, não é um gato Não é um gato Enfim, adeus